Olá amigos do Tempo e Dinheiro, do site Notícias Agrícolas e do quadro Agricultura Sustentável. Hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre a evolução da integração da lavoura com a pecuária e mais do que nunca da evolução da pecuária no Brasil. Vamos falar do Programa de Evolução de Criação e Cultivos, é o PEC 5.0 e para isso eu vou chamar dois convidados aqui ao Tempo e Dinheiro. Primeiro, Issamu Okada, que é um pecuarista e um agricultor lá da cidade de Madre de Deus, no interior de Minas Gerais, da região do sul de Minas. Muito boa tarde, Issamu, pela sua presença aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Fred. Obrigado aí pelo convite, uma honra falar com vocês. Legal falar sobre esse assunto contigo e eu vou chamar também aqui ao Tempo e Dinheiro outro convidado que é o Henrique Brandão. O Henrique Brandão é da Prime Agro que presta essa consultoria à família Okada lá em Madre de Deus e quem traz essas informações técnicas sobre esse projeto, esse sistema de evolução na pecuária que traz também integração com a lavoura e a gente vai conversar bastante com o Henrique sobre esse tema importante que é na evolução dos sistemas de cultivo e também de criações no Brasil, um projeto que está tendo bastante engajamento de tanto de pecuaristas e tenho certeza também de agricultores. Obrigado, Henrique, pela sua presença. Boa tarde, Fred. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço imensamente o convite aí. Espero que a gente possa contribuir com vocês aí nessa disseminação do conteúdo. Muito bem. Então primeiro eu vou falar com o Isamo. O Isamo Okada então é agricultor lá de Madre de Deus, já teve aí a gentileza de recepcionar a família Olive na sua propriedade aí no sul de Minas Gerais, recebeu a dona Vera, meus sobrinhos e também o seu João aí, Olive, numa tarde gostosa aí de sábado aí, pôde conhecer a fazenda da família Okada. Então eu já queria perguntar a você, Isamo, como é que está em andamento esse projeto que vocês estão realizando aí na propriedade, que é de integração da lavoura com a pecuária, é de agricultura sustentável, é de pecuária intensiva? Como é que vocês, quais são os objetivos da família nesse sentido? Está voando o projeto, a gente começou em 2018, graças à ajuda aí do Henrique, do Moro, dono da Praia Agro, que nos mostrou que existe uma eficiência quando a gente integra animais culminantes no sistema, planta de cobertura, uso de produtos biológicos, estrutura física do solo, que é o que fala os cinco pilares do Time Tech 5.0, o Henrique vai poder falar melhor, mas graças a Deus o projeto está bombando, está voando, a gente só está com números que já assustam, mas pequenos números aí que a gente pode ir muito mais além com essa integração, com esse trabalho. Então a gente fala em melhoria biológica do solo, melhoria estrutura do solo, redução ou equalização dos nutrientes, né? Os nutrientes vão aparecendo, vão reciclando, exudados das plantas, no caso, espaço de cobertura, alto teor proteico, alta conversão alimentar, né? Ganho de peso dos animais, alta precocidade, alta qualidade de carne. Então, não estou falando de agricultura e pecuária se convivendo. Quando Deus criou a natureza, criou os ruminantes, né? Os animais para conviverem com o solo, com as plantas. Então a gente consegue o equilíbrio de todas as partes, umas ajudando as outras. Então agora eu vou chamar o Henrique. Henrique, para você complementar essa introdução do ISAMO, diga para nós então o que é exatamente o PEC, que é esse programa de evolução de criações e cultivos. O que você quer gerar em termos de evolução dentro dos dois sistemas? Perfeito, Fred. Eu acho que pegando o gancho que o ISAMO já muito bem fez uma breve explanação do projeto. Mas o que a gente, a tônica do projeto e o que a Prime hoje busca, né? E o que nos fez repensar muito é o processo produtivo como um todo, né? A gente precisa e precisava fazer, né? Quando a gente trouxe esse projeto e abriu ele para todo o Brasil hoje em várias regiões, fazer uma agricultura mais vigorosa, né? Vamos dizer assim, mais sustentável, fazer, tornar um círculo virtuoso, né? E esse programa de evolução de criações e cultivos 5.0, porque a gente trabalha ele em cinco pilares. Então a gente busca ter um solo quimicamente equilibrado, né? O segundo pilar, a gente busca ter um solo fisicamente estruturado. Não adianta eu ter um solo quimicamente equilibrado se eu não tiver física nesse solo. Um solo com mato, microporo, criptoporo, em equilíbrio. O terceiro pilar, eu preciso ter vida nesse solo. E eu acho que esse terceiro pilar é um pilar fundamental para a mudança do sistema produtivo hoje no Brasil. fazer com que a vida do solo volte a trabalhar a nosso favor, né? Regressando, assim como o Sam muito bem colocou, a natureza de fato. O quarto pilar, que aí é onde entra a pecuária, fazer um sistema totalmente integrado. E hoje nós enxergamos como um sistema da mais forma, ou da melhor forma, mais bem colocado, tendo a integração, porque o boi, ele se faz uma tônica de acelerar esse processo de melhoria de vida de solo e vai nos trazer um quinto pilar, que é altamente rentável. Então tem que ser um sistema que realmente regenere o sistema natural de vida do solo, de química, de biologia e que deixe uma rentabilidade, uma escalada, uma verticalização para o produtor. Então esse é o resumo do objetivo do projeto como um todo, né? Você está se tornando um pecuarista e um pecuarista mais intensivo. Conta para nós essa experiência, Isamo. Então tem uma frase até bastante interessante que eu já ouvi, que os novos pecuaristas serão os velhos agricultores. Porque nesse sistema nada mais é assim que a arte de se fazer pasto. Quando a gente vai debater com o pessoal da Prime sobre a parte técnica, sobre a integração, lavoura e pecuária, a gente fala em 80% de solos, 20% a gente fala sobre manejo, sobre pecuária, apesar que os 20% ali que a gente debate são extremamente técnicos, né? A gente está falando de pasto com alta rotatividade, com alta intensidade. Hoje a fazenda está com aproximadamente 15 unidades animal por hectare. A média, depois o Henrique me ajuda aí, qual que é a média nacional, né? O extensivo, da pecuária extensiva. Mas hoje a gente está com 15 avançando para 20. Aí eu, conversando com seu pai, seu pai falou, mas 20 o ar? Eu falei, João, nós estamos chegando aí, nós estamos ainda nem na metade do que é o potencial de se ultrapassar, chegar até 40, ultrapassar a casa dos 40 o ar. Então hoje a gente já está falando em produção de quilos de carne por hectare, ou melhor falando, toneladas de carne por hectare, né? Então a gente começa a fazer uma métrica, começa a enxergar outra lógica, começa a ver valor na sua terra. Hoje em dia a gente fala que alugar terra está ficando complicado, comprar terras estão supervalorizadas, estão ficando difíceis. Então o que a gente está tentando fazer aqui é literalmente empilhar uma propriedade em cima da outra. Eu vou ter oportunidade de falar como é que funciona o ano safra com essa integração lavoura, né? Na primeira, segunda safra e pecuária na terceira e quarta safra. Então a gente consegue aí, numa métrica aí, falar de até quatro safras na mesma área por ano. Essa lotação que o Insamo muito bem citou, nos 50 hectares, que a gente está buscando próximo aí das mil cabeças esse ano, é muito em função disso, dessa evolução que o Insamo vem fazendo em três anos com a gente. A gente vem trabalhando muito forte na química, na física desse solo. Esses 50 hectares alocam esses mil animais durante, basicamente, aos seis meses da safra, os seis meses de verão, podemos assim dizer. E a integração, ela começa na fase que seria uma safrinha. Então o boi se torna uma safrinha. Até para várias regiões do país, se torna uma ótima opção para fazer uma safrinha talvez mais segura. Talvez buscar uma safrinha mais rentável do que, às vezes, outras culturas. E trazendo muitos benefícios, tanto de rentabilidade direta com a lotação animal ou indiretamente fazendo a melhoria de vida, de química, de solo. E aí, lá na frente, ao longo do sistema, esse sistema vai se equilibrando, a gente vai gerando um meio mais virtuoso. A gente vai conseguir objetivar até algumas economias nos recursos, nos insumos agrícolas ao longo do tempo. E para fazer esse passo de qualidade, quais são as principais ferramentas que hoje tem à disposição para fazer uma cobertura de solo mais eficiente? É braquiária? São outras plantas de cobertura? O que você indica? Maravilha, Fred. Hoje nós temos muitas opções para fazer forragem, para fazer pastagem. Então, eu acho que tudo... Eu gosto de enxergar que não existe uma receita. Não existe um método milagroso, não existe um método perfeito. Existe, sim, a gente diagnosticar e entender cada realidade de cada produtor, de cada região. E aí, sim, a gente ir adequando e encaixando o que melhor se adequa para aquela situação. Então, nós temos infinitas opções de pastejos, de mixes de cobertura, que são o que entra principalmente no período de outono e inverno. A gente trabalha muito com mixes de cobertura voltado para pastejo também. Então, só que sempre desenhando e sempre diagnosticando de acordo com a situação, Fred. Então, para o ISAM é uma coisa, talvez se você for fazer para você, na sua região vai ser outro sistema ou vai ser uma outra gama de culturas e de cultivares que a gente vai alocar. Mas sempre diagnosticando, entendendo a parte química, entendendo a parte física, buscando juntar com os seus objetivos, com o objetivo do produtor, é sempre dessa forma. Então, não existe uma receita e não existe um sistema 100% fechado. Existe, sim, uma dignose e um ajuste de acordo com cada realidade. Fred, a gente iniciou o projeto, nós estamos indo agora para o terceiro ano, e nós lá, inclusive, até foi uma vontade do ISAM, assim, dizendo para conhecer e para entender um pouco da pecuária e como se encaixaria na área dele. Nós começamos, inclusive, numa área de destoca de eucalipto, onde essa área estava com eucalipto. Nós começamos com 5 hectares. Então, nesses 3 anos, a gente saiu de 5 hectares para 50 hectares de pasto fixo, onde, na propriedade dele e dentro da maioria dos projetos que a gente conduz, a pastagem fixa hoje é tífito 85. Então, a gente hoje adotou o tífito 85 como sendo uma das bases para o pastrejo fixo, por vários motivos, mas, principalmente, dois deles. Qualidade bromatológica, facilidade da colheita desse pasto, então, uma alta produção com qualidade e com facilidade de colheita. E, no inverno, na safrinha, ele nos permite um sobressemeio de culturas de inverno em cima dele. Então, por esses motivos, a gente hoje, a maioria dos projetos são com pastejo fixo de tífito. Esse gado passa no tífito agora, meados de setembro, início de outubro, ele vai até abril, abril-maio, ele fica nesse tífito, aonde ele começa, começou a esfriar, começou a diminuir as chuvas. A gente já tem áreas que foram lavouras, que foram cereais, muitas das vezes, a maioria dos casos, cereais, na safra, que já estão plantados nos mix de cobertura para pastejo. Então, a gente saca os animais desse pastejo fixo de tífito e realoca eles nas áreas de produção agrícola com os mix de cobertura. Então, a gente vai fazendo dessa forma e sempre rotacionando. Então, os pastejos são rotacionados, porque é uma forma da gente intensificar. Então, eu consigo medir quanto eu estou produzindo de alimento, qual é a minha lotação, qual a capacidade da minha lotação, quantos animais eu consigo alocar e eu consigo estimular e promover uma melhor colheita fazendo com essa intensividade. E aí, a gente vai produzindo as raízes, a gente vai produzindo resultados radiculares, a gente vai promovendo um melhor equilíbrio do solo, a gente vai promovendo reciclagem de nutrientes. Então, esse é o grande escopo do projeto. E é onde o Issamo chegou aí nessa bela história que o seu xigueu, o pai dele, gostava muito de pecuária. Em 10% da propriedade hoje, ele está colocando um sonho do seu xigueu, que era ter as mil cabeças em toda a propriedade dele. A respeito desses desafios que o agricultor, que está se tornando um pecuarista intensivo, tem, na sua propriedade, quais foram as receitas que você aplicou, que tem dado resultado para você conquistar esses números tão interessantes em relação à lotação de animais por hectare ano? Esses mix de pasta e cobertura, cada planta, a gente tem aqui uma leguminosa, a gente tem uma poligonácea, a gente tem uma crucífera, uma brássica, a gente tem as graminhas. Então, cada plantinha daquela, não sei se ele citou aí, a gente fala de náboa, aveia, seteio, trigo, morisco, azévenha, ervilha, vilhaca, couve, canola, chicória, enfim, são várias espécies que eles falam sempre que tem nome e sobrenome justamente com alto teor de proteína e cada planta dessa exulta uma seiva diferente. Uma recicla, por exemplo, potássio, recicla potássio, outra disponibiliza fósforo, outra disponibiliza a questão aí do nitrogênio, outros dados radiculares combatem doenças patógenas do solo, a gente está falando aí de nematóide, risoctônia, pusar, enfim, os dunking-offs do solo. Então, é uma gama, um mix de resultados que cada um vai ter uma função. Resultado positivo disso, redução de adubação química, a gente está com terras aí, que eu estive com o Henrique semana passada aqui, que é zero aplicação, por exemplo, do cloreto e potássio, a gente está aí recente, cloreto e potássio, guerra da Ucrânia, né, a Rússia com a Ucrânia, problema de possível abastecimento, que graças a Deus nós tivemos, não tivemos esse problema, graças a intervenções aí, políticas, mas chegou esse potássio para a gente aqui, mas nós estamos com o sistema altamente reciclando potássio, então, nós estamos em plena crise de fertilizantes, não estamos tão dependentes dele com esse sistema rodando perfeitamente. Aliás, nós estamos aí apertando o botãozinho de start, viramos a chave agora e a gente está colhendo resultado. Antigamente, eu não conseguia colher uma lavoura de feijão com qualidade por causa de risoptone, por exemplo, ou nematóide. Então, com essa integração, a gente conseguiu melhorar em números altíssimos aí de produtividade, conseguindo resgatar a saúde do nosso solo. Muito bem. Oi, Samu, você participou do 18º encontro lá da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha, né? A sua palestra foi bastante elogiada, né? Dá uma resumida para mim daquilo que você apresentou lá e o que chamou a atenção dos especialistas que lá estavam acompanhando o evento. Eu apresentei bastante sobre, falei bastante sobre essa integração lavoura-pecuária. Os ganhos que essa integração nos tem trazido. Elevação de níveis enzimáticos biológicos, né? Então, estão divulgando bastante a BioAS, né? Que é a análise de enzimas. Que quando o sistema está equilibradamente, biologicamente equilibrado, a vida naquele solo libera enzimas. Todas essas enzimas, por exemplo, a beta-glicosidade, ela vai aumentando. Então, teorias aumentadas, por exemplo, de arinsopatase, beta-glicosidade, está acompanhando os teores de aumento de produtividade. Falei bastante sobre integração lavoura-pecuária. Uma vez eu fui num curso do professor José Garcia, no qual ele falava. Quem está na agricultura convencional, ele desenhou um gráfico, está aqui. Quem começou com o uso de produtos biológicos, está aqui. Aquele produtor que começou a usar plantas de cobertura, está aqui. E quem coloca, além dessas ferramentas, coloca a integração lavoura-pecuária, está aqui. Saiu até fora do vídeo aí o gráfico, né? Mas a pessoa perguntou, mas por que esse pulo tão grande, é tão grande, eu também brinquei com o seu pai, né? O jump off the cat, ele deu risada, né? O pulo do gato, onde está o pulo do gato? O rumo é do animal. A pessoa perguntou, ah, é a urina, o excremento, as fezes dos animais, que vai despertar o sistema todo também. Mas o suco ruminal do animal é muito rico. Deus, quando criou a natureza, criou ela perfeitamente integrada com as plantas e com o solo. Então, esse boom de aumento de vida no solo, esse startar, virar a chave do negócio, está aí. Então, o que eu vi lá, que além de mim e outros palestrantes lá, todos falavam-se muito, batia sempre nessa questão das plantas de cobertura, no caso, a gente adaptou para páscoa de cobertura e a integração lavoura-pecuária com todos os seus benefícios. Foi basicamente isso que a gente falou sobre vida, sobre equilíbrio, sobre plantas de cobertura, produtos biológicos, vida, unidades reticulares, combate de pragas e doenças de solo e, enfim, nutrição, reciclar de nutrientes. Então, foi isso que a gente debateu bastante lá e eu ouvi os outros palestrantes falar isso e eu acho que esse que é o caminho. Acho não, tenho certeza, creio, esse que é o caminho. Achar a gente não tem certeza, eu creio, a gente acredita. Então, creio que esse é o caminho. Muito bem. Então, vamos ao Henrique. Henrique, já estamos encerrando aqui esse nosso debate aqui sobre essa evolução no sistema da integração lavoura-pecuária. Pelas suas andanças aí no Brasil, no seu trabalho de consultoria, quais são as principais dúvidas dos pecuaristas ou dos agricultores para se engajarem no sistema? E o que você diria a respeito dos desafios que o sistema agropecuário brasileiro tem para implementar definitivamente essa prática na sua integração? E é possível para qualquer um, em qualquer região. Basta a gente buscar realmente e botar isso tudo dentro de um projeto que possa ser viável a qualquer um. Eu acho que esse é o grande objetivo e essas são as maiores dificuldades hoje, talvez, para quem queira iniciar ou conhecer um pouco mais de uma nova agricultura, de uma nova pecuária. Qual é o seu conselho para os agricultores ou pecuaristas que estão nos assistindo ou que já participaram, já ouviram falar a respeito desse sistema, mas ainda tem dúvidas se fazem ou não parte dessa integração? O que você teria a dizer? Aos pecuaristas, aos agricultores que querem ingressar nessa atividade, preocupar com a saúde do teu solo, que é o bem maior. É o maior patrimônio que a gente pega emprestado dos nossos filhos e usam em vida. Então, sempre alguém vai estar fazendo o uso desse solo. E aí, que herança que a gente vai entregar? Qual qualidade de vida a gente vai entregar esse solo? Sair fora desse círculo vicioso e virar a chave para o círculo totalmente virtuoso, com todos os benefícios e mais alguns que a gente não comentou aqui, mas são imensos os ganhos e benefícios. Então, cuida da saúde do solo, busca essas alternativas. Não é um produto, um produto químico ou um produto biológico que vai resolver o seu problema. São vários. A Prime IPEC foi feliz em falar em cinco pilares. A gente, se for procurar, são mais vários pilares, outras tecnologias que possam vir agregar todo o sistema. Então, o que eu tenho para falar é isso. Cuide da saúde do teu solo, que aí a saúde da gente também vai crescer, vai aumentar, da atividade, enfim. A saúde financeira, a saúde da natureza, o equilíbrio. É isso. Essa é a mensagem. Não só cuidar do solo, claro, para ter mais vida e mais prosperidade, claro, também aumentando a possibilidade de rentabilidade. Com certeza, Fred. Sem dúvida alguma, esse é o principal objetivo. A gente tem um processo produtivo mais virtuoso, mais equilibrado. Obviamente, nós estaremos também produzindo alimentos de melhor qualidade. Então, esses alimentos que vão chegar lá na ponta final para o consumidor, sem dúvida alguma, eles vão estar mais enriquecidos, eles vão estar com uma melhor qualidade. E isso passa até por uma situação de saúde pública, inclusive. Tá certo. Bom, Henrique, eu já queria, então, agradecer a sua presença aqui no programa Tempo e Dinheiro, nosso quadro de agricultura sustentável. também pela sua participação aqui, trazendo informações sobre esse programa de evolução de criações e cultivos, que traz aí uma pecuária intensiva, né? Trazendo aí uma atividade mais sustentável dentro da integração de lavoura com a pecuária. E queria agradecer também ao Issam Okada pela gentileza de trazer aí informações dessa inovação que você está realizando na sua propriedade. Obrigado, viu, Issam, pela oportunidade. Um abraço a toda a família. Enfim, e como diz o seu pai, Viva o Brasil! Viva o Brasil e vamos em frente. Obrigado, viu, Henrique, pela sua participação. Obrigado, Elfrente. É uma grande honra estar aqui com vocês. Estamos aqui à disposição e, como disse o Issam, Viva o Brasil! Vamos em frente, porque temos muito ainda a produzir, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos em frente. Obrigado e até a próxima! Até a próxima!